É uma operação que ela até é um desdobramento da operação que teve no mês passado lá no bairro Bela Vista, no qual foram presos, foram cumpridos 15 mandados de buscas e foram presos nove pessoas em flagrante delito e foi para, em decorrência das investigações de uma tentativa de homicídio que ocorreu no dia 21 de junho contra a vítima Bruno. A vítima foi ouvida na delegacia, reconheceu dois dos autores que tentaram contra a vida dela com um disparo de arma de fogo e foi requerida pela Polícia Civil a expedição de mandagem de busca e também mandagem de prisões contra esses indivíduos, sendo decretada a prisão temporária deles por 30 dias. O primeiro deles que eu já ouvi já, ele nega a participação nessa tentativa do dia 21 de junho mas confessa que tentou matar a vítima no mês de março desse ano. Entendeu? Então ele fala que a primeira tentativa contra a vítima foi o autor. Ele efetou seis disparos, mas nenhum atingiu a vítima. E agora, essa do dia 21 de junho, ele nega qualquer envolvimento. A participação da população tem sido bastante, de fundamental importância para a gente poder conseguir elucidar os casos. Também esse trabalho conjunto da Polícia Civil e da Polícia Militar tem sido bastante importante para a gente poder conseguir resolver esse problema da criminalidade aqui na nossa cidade.